Eu acho que o papel das mulheres nesse processo de um mundo mais equitativo de gênero, de um mundo livre de violências baseadas em gênero, é dizer o que a gente quer, é não nos calar mais, é dizer não para qualquer tipo de violência, é nos colocar como pessoas detentoras de direitos, porque é um direito meu permanecer viva, é um direito meu receber a mesma remuneração que um homem, é um direito meu andar na rua, é um direito meu não morrer. Então o papel das mulheres, acho que hoje, é cada vez mais nos colocarmos dizendo o que nós queremos e fazendo com que a nossa voz unida, junta, seja escutada mais longe. E ela é escutada e ela vai ser escutada, porque essa onda de transformação, ela já começou e ela não vai parar, ninguém vai nos parar. Isso não dá mais para a gente viver numa sociedade como essa. Essa não é a sociedade que eu imaginava, essa não é a sociedade que eu quero viver. Mas as mulheres que hoje lutam comigo, são essas as mulheres que eu quero como minhas companheiras. E os homens que hoje lutam comigo, são esses homens que eu quero como meus companheiros. E eu quero que isso vire uma onda de infestação, eu quero que isso vire uma onda de afeto, de uma onda de cuidado, uma onda onde a minha voz, a sua voz, a voz de todos nós, cause o impacto que precisa causar, que é termos um mundo livre de violências. Não dá mais. E violências baseadas em gênero, porque é isso que está nos matando. E vai nos matar a todos se a gente não transformar agora, se a gente não mudar agora. Esse é o momento. Não dá mais. Eu não vou aceitar nenhum retrocesso. Você não vai aceitar nenhum retrocesso. Você não deveria aceitar nenhum retrocesso. Só que sozinhas, a gente não vai fazer isso. A gente andou sozinha até agora. A gente precisa que eles, homens, que vocês, homens, sejam nossos aliados nesse processo. É nisso que eu acredito. É nisso que o ProMundo acredita. A gente precisa que eles, homens, que vocês, homens, sejam nossos aliados nesse processo. A gente precisa que eles, homens, que vocês, homens, sejam nossos aliados nesse processo. A gente precisa que eles, homens, que vocês, homens, sejam nossos aliados nesse processo. A gente precisa que eles, homens, que vocês, homens, sejam nossos aliados nesse processo. A gente precisa que eles, homens, sejam nossos aliados nesse processo.